Somos forjados na terra onde nascemos e aprendemos a amar Na alegria e na garra do nosso povo São os sete cantos que fazem nossa cidade inspiração para sermos uma só força A força interior, representando a história, respeitando as tradições e dando asas para o futuro Em nossas farigens e pelos nossos nasce uma nova camisa Um manto, uma segunda pele, uma armadura, nunca tão nossa como essa Nunca tão presente para nos vestir, carregadas de sentimento, de força e identidade Nossa nova camisa é feita por nós, e para nós, e para os nossos Para a massa bruta e pela força interior